Olá, queridos estudantes, como vocês estão? Mais uma vez, estamos aqui para a nossa aula e a aula de hoje será de arte. Vamos falar um pouco do que é arte, do que é que arte transmite para nós, o que ela é capaz de nos motivar e nos levar, qual é o local, qual o lugar que a arte toca em nosso coração, qual é o lugar da arte na nossa vida, o que é que ela provoca, o que é que ela nos inspira, quais os locais que a arte está presente em nossa vida. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Espero que vocês consigam perceber a arte no dia a dia. E eu sei que muitos estudantes vivem de arte, fazem arte. E hoje é mais uma aula dessa, mais uma aula para a gente falar. É uma disciplina que nem sempre é tão valorizada na escola, que a gente trabalha pouco, mas que a arte nos transporta para lugares mais suaves, ela nos dá uma leveza de viver. Sem a arte seria muito mais difícil de viver. É porque a arte nos inspira, porque a arte nos alegra, porque a arte nos move. Então, hoje, a gente vai falar de uma forma específica de uma parte da arte, que é a música. E aqui tem uma das explicadoras, Clévia e Nádia, que sou eu, preparar as aulas para você, tá bom? Então, o nosso conteúdo de hoje é música, que está dentro da arte, é um dos rãos da arte. Então, a música é muito... A música, ela nos transporta, né? Para lugares, para passados, para pessoas, e é sobre isso que a gente vai falar. Para começar, eu quero levar vocês a pensar sobre essa música, a ouvir essa música. É uma música muito acolhedora, é uma música que nos dá muita esperança, é uma música que nos dá muita fé. que diz que andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. É uma música muito bonita, é uma letra muito interessante, e eu vou convidar vocês para escutá-la comigo, tá bom? Andar com fé eu vou, a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, a fé não costuma falhar. Que afeta na mulher, afeta na cobra coral Um pedaço de pão Afeta na maré, na lâmina de um punhal Na luz da escuridão Anda com fé e ovo, a fé não costuma falhar Anda com fé e ovo, a fé não costuma falhar Anda com fé e ovo, a fé não costuma falhar Anda com fé e ovo, a fé não costuma falhar Afeta na manhã, afeta no anoitecer O calor do verão Afeta a viva e samba, afeta a beita pra morrer Triste na solidão Anda com fé e ovo, a fé não costuma falhar Anda com fé e ovo, a fé não costuma falhar Oh menina, andar com fé eu vou, a fé não costuma faia Certo ou errado a fé, a fé vai onde quer que eu vá A fé ou de avião Mesmo a quem não tem fé, a fé costuma acompanhar Pelo sim, pelo não Anda com fé eu vou, a fé não costuma faia E é no embalo dessa música linda Que fala sobre fé Como a fé Ela não falha Como a fé nos fortalece É uma música que traduz A nossa fé Que traduz A nossa confiança Na verdade na fé Então quando a gente tem fé Qual for a sua fé Ela te dá confiança Ela te dá força, ela te dá coragem Ela te faz não deixar de acreditar A gente não desacredita Quando a gente tem a fé Então pra falar de música Eu escolhi essa pra vocês Que nos leva Pra um lugar de conforto E aí eu pergunto pra vocês O que é arte? O que significa arte pra vocês? Qual é o significado? O que é que vocês pensam Sobre arte? Vocês gostam de arte? Vocês fazem algum tipo De arte? O que é que vocês acham? O que é que O que é que a arte Representa pra vocês? A arte é uma forma de se comunicar E de representar esteticamente A visão, o sentimento Ou a opinião de um artista Essa comunicação Ela é realizada através de uma linguagem Então, através da arte Os artistas Eles conseguem comunicar Eles conseguem expressar O que eles pensam O que eles acreditam O que o momento histórico está passando Naquela determinada época Então, a arte tem esse poder De representar um momento Um marco Um sentimento De representar uma pessoa De representar Um marco histórico De algum lugar Ela é Não tem Ela é atemporal A gente pode pegar uma arte Que foi feita Há muitos anos atrás Há milhões de anos Há centenas de anos Há dezenas de anos E a gente consegue Perceber A gente consegue estudar As pessoas que estudam A história da arte Elas conseguem Identificar O momento histórico Que aquela arte foi produzida Então, seja ela qual for É uma música É uma pintura Ela está representando algo E, às vezes, Aquela representação Ela não está É explícita A gente vai precisar Pensar sobre ela Alguma já está A mensagem de cara A gente já consegue Perceber como Essa música Que a gente ouviu Então, a gente consegue Perceber O que é que O escritor O que é que O compositor O que é que o cantor Ele quis passar Quando ele falou Daquela música Mas tem outras artes Que a gente Simplesmente sente E a gente vai colocar As nossas impressões Que a gente vai pensar Sobre o que é que A gente está sentindo Quando a gente está vendo Então, a arte A gente consegue ter Sentidos diferenciados Sentidos múltiplos Para cada tipo de arte Mas que ela representa Um momento histórico É importante a gente perceber Que tem músicas Que a gente vai Nos remeter A um momento da história A um momento alegre A um momento triste Representa um movimento Daquele momento também Então, cada período histórico A gente percebe Que a música Ela tem tendência Para um determinado ritmo O que aquele ritmo surgiu Naquela época Então, a arte Ela está muito ligada A história E aqui eu tenho Algumas linguagens Que eu vou mostrar Para vocês Algumas linguagens Que traduzem Que mostram A arte Através dela A arte se concretiza E aí nós temos A música A pintura A literatura A dança A escritura O teatro Temos também Cinema Fotografia História em padrinhos Jogos eletrônicos Arte digital São formas De linguagem Da arte Através desse tipo De arte Ele está representando Algo para a gente Então, a gente consegue perceber Que a arte Ela é muito variada E que ela está espalhada Nos diversos Universos No universo da música Da banca Da escritura Do teatro E a arte Ela nos Nos acalma A arte Nos faz pensar A arte Nos faz refletir A arte Nos move Então, tem pessoas Que vivem da arte Que nem sempre é fácil Viver da arte O espaço Ele não é tão grande Ele não é tão amplo A nossa sociedade Ela não valoriza Tanto a arte Como outros ambientes Ou outros locais A gente tem muito pouco Expressão artística Dentro das escolas Mas ela é extremamente Importante Para a possibilidade Para a beleza Para a reflexão Para conhecer Contextos históricos E hoje Nós vamos falar Um pouco sobre música Nesta aula Na outra aula Nós vamos falar Um pouco sobre música Então, a música Ele traz sentimentos Que faz puxar o coração Com essa frase Que a gente começa A falar sobre a música E o que é música Para você O que ela representa Para você Qual é a música Que marcou a tua vida Que a música Ela está presente Na nossa vida Em vários momentos Quando a gente vai casar Quando a gente conhece Alguém Que é muito parecido Com a nossa história Quando a gente tem um filho Tem música Que a gente ouve Que lembra Do nosso filho Em determinados momentos Tristes Em nossa vida A gente tem aquela música Que nos alegra Também temos aquelas músicas Que nos levam a pessoas Que nos lembram a pessoas Momentos Então, a música É sentimento Música É falar de sentido De sentimento De história De memória Afetiva Música É a arte Que está ligada A sons Como instrumentos E vozes É uma expressão De arte Muito antiga Datada Desde a pré-história Que conta Com registros Semelhantes Ao que consideramos Música É uma arte Espalhada Por todo o mundo E usada Até mesmo Para apresentar E reproduzir Aspectos De uma cultura Então, alguns Aspectos culturais A gente consegue Aprender Através da arte Analisando a arte Aquela arte A gente consegue Perceber Que cultura É aquela Que local É aquele Então, música Diz muito De local Tem regiões Que tem um tipo De música Específico Que caracteriza Aquele local Tem outro ambiente Tem outro país Que já tem outro tipo De música Que restaia E que os estudiosos De música Eles conseguem Talvez não Nós Mas as pessoas Que são mais Estão por dentro Da música Que entendem melhor A música Elas conseguem Perceber Que local É esse Que época É essa Só no estudo Da música Música É uma forma A música É formada Por uma combinação De harmonia Ritmo E melodia A harmonia É a mistura De sons E acordes Então Quando a gente Escuda o som E os acordes Tocam A gente consegue Perceber Se é uma música Harmoniosa Ou não Então tem que haver Essa harmonia Na produção Da música O ritmo O ritmo Que é a velocidade Que marca aquela música Que é mais linda Que é mais rápida Que é mais forte Então esse é o ritmo E a melodia Que é formada Por um conjunto De sons Ou vozes Uma música Pode ser acompanhada Ou não De letra Então esses são Os elementos Que compõem Que é formada A música A harmonia O ritmo E a melodia Todo esse conjunto Forma o que nós Chamamos de música E a música Ela pode ser popular Então assim Os ritmos Os estilos musicais Cada um tem o seu Cada Comunidade Tem a sua Então a gente Vemos que marca É uma característica De estado De bairro De país Então a música Ela determina Ela é Ela é vasta Ela é ampla E ela depende Muito daquele local Também Tem local Que tem um estilo Bem marcante Bem forte Que a gente Só de ouvir Só de saber A gente já Olha De determinada região De determinada região Tem aquele estilo Musical Um forte Como Aí nós temos O samba O rock O jazz A bossa nova O reggae O jazz metal O bolero O blues Música eletrônica Ou certamente O forró Que são alguns exemplos De estilos musicais Então se a gente Perguntar Entre os estilos musicais Aqui no Nordeste O que é que se destaca? A gente pode ver vários A gente pode ver Que nós temos O rock Nós temos O forró Nós temos O samba O reggae Então são vários Estilos Que determinam Até Uma preferência De uma determinada região E eu vou trazer Para vocês hoje Nessa aula de hoje Alguns exemplos De cantores Baianos Cantores Compositores Baianos Que destacaram Mundialmente E dentro do nosso País Fora do nosso País Eu vou trazer Alguns para vocês Hoje selecionei Alguns cantores E compositores Baianos Homens E na próxima aula Eu vou trazer Para vocês Algumas mulheres Muito Marcantes Com histórias Muito bonitas E que estão aí Dentro da música E que marcaram A história E que representam A música Nós temos Esses Né? Léo Santana Harmonia Temos outros Também Como Gilberto Gil Que é natural Da capital Do estado Conta com mais De 50 álbios Lançados Em que ele conseguiu Combinar vários Estilos Como rock A música africana MPB Né? O reggae Gil marcou A história brasileira Não só Com as suas Grandes canções Mas também Porque eu sigo Ministro da Cultura De 2003 A 2008 Então temos aí Um artista Né? Da música Que representou Nos representou Como Ministro Da Cultura Temos o Caetano Veloso Também Dono de uma genialidade Inigualável Nasceu Na pequena cidade De Santo Amaro Né? Que pertinho da gente Extremamente relevante Para a cultura brasileira Foi um dos fundadores Do Tropicalismo Sua música Ajuda a contar Histórias De um período Muito conturbado Do Brasil Então eu estava Falando para vocês Né? Que tem determinadas Músicas Que a gente consegue Nos remeter A um período Da história Então Caetano Veloso Ele foi um artista Que contribuiu muito Para Lutar Contra o período Da ditadura Através da sua canção Através da sua música Ele conseguiu Reivindicar Ele conseguiu Fazer protestos Importantes Para esse Né? Nesse momento Tão duro Da nossa história Caetano Chegou a ser isolado Após a inscrição Da AI-5 Para fugir Das ameatos E perseguições Da polícia E para preservar Sua vida Então Com a sua música Ele foi perseguido Ele precisou fugir Né? Chegou a ser isolado Porque a sua música Era uma música De denúncia Era uma música Que não só Servia para Acalmar o coração Aquela música Que a gente escuta Só para ficar tranquilo Para dançar Não Era uma música De protesto Então por isso Ele foi isolado Temos também Outro Né? Muito querido Uma história Que marcou muito A música brasileira Que é o nosso querido Raul Seixa Ele foi um contestador E místico Como ele mesmo Se definia Raul Seixa Foi uma personalidade Única Que conquista Admiradores Até hoje O que muita gente Não sabe É que ele nasceu Em Salvador Em 1945 Pioneiro do rock brasileiro Ele alcançou Seu auge Na década de 60 Com seu primeiro sucesso Ouro de todo Mais a mais Declamado Vieram Nos anos Seguintes Com Gita E o dia Em que a terra Parou Que até hoje Gera várias Interpretações A gente pode até ver Essa música No momento Que nós estamos Ela Casa muito Luz Né? O dia Que a terra Parou E nós estamos Vivendo isso O dia Que a nossa terra Parou Nós estamos Nesse momento De De isolamento Social E se a gente Ouvir essa música Que a gente percebe Como ela tem a ver Com o nosso tempo Né? Temos também Nosso queridíssimo Moraes Moreira Discípulo de Tontem Moraes Moreira Começou no grupo Novos Baianos Mas o grande Reconhecimento Veio mais tarde Quando ele começou Na carreira solo Ele rendeu 29 dias Com o sábado O cantor faleceu Em abril De 2020 Mas seu legado Permanente Para quem admira A sua versatilidade Ao misturar gêneros Bem diferentes Como o pop O prêmio O baiano Tom Zé É um artista Também Muito reconhecido Que ao lado De Caetano Gilgal Maria Betânia Também foi um dos Grandes fundadores Do troco E talismo Nasceu em Igarab E petindo a gente Também No interior da Bahia Ele foi um dos Poucos artistas Que realmente Estudou música Ele se formou Na última E foi um dos Responsáveis Pela formação musical De Moraes Moreira Que mais tarde Alcançou o sucesso Nacional Ao lado Dos novos baianos O queridíssimo Carlos Brau Dono de uma energia Que contamina Todo o seu redor Brau é conhecido Por suas músicas Super animadas Marcadas por Muita percussão E ele mesmo Faz questão de tocar Sempre que possível O carismático Jurado do Depois Brasil Além de ter sido Indicar inúmeras vezes Para o Grêmio Latino Também já fez Parcerias com Vários artistas Internacionais Como a Shakira Saulo Bem conhecido Do nosso Carnaval Com o Carnaval Conhecido por estar Na frente da banda Eva Ele decidiu Seguir sozinho A partir de 2013 E tem Agradado bastante Os seus fãs Com sua carreira Torna Belmar Também agita As nossas festas Populares O carnaval O antigo vocalista Dos cifras Com banana Foi um grande Revolucionário Do Carnaval Estalador Ele sugeriu Ideias Que são adotadas Até hoje Como fechar A lateral Doutrina Com caixa de chum Estamos falando De Belmar Um verdadeiro Ícone do axé Desde 2014 Ele deixou a banda Para seguir Uma carreira só Seus novos sucessos Têm mantido Sua posição São indistados Outro Queridíssimo Dorival Caymmi Que é autor De composições Inspiradas Nos costumes Do povo brasileiro Por isso Ele é considerado Um dos maiores Nomes da música Próximo do Estado Criador Da chamada Música Praieira Ele lançou Canções Que valorizam A nossa cultura E ainda Seram de inspirações Até hoje Luiz Caldas Ainda na infância Ele já mostrava Que a música Seria o seu destino Na sua cidade natal Em feira de Santana Ele começou a apresentar Com bandas locais Então Luiz Caldas Luiz Caldas É o nosso queridíssimo Que saiu aqui Da nossa cidade E trouxe Grande relevância Para o carnaval Para o axé Inspirou muitos músicos E é dotado De uma Ele é muito Muito talentoso Ele toca vários instrumentos Então ele é admirado Por muitos Cantores Compositores Artistas Da música Do nosso país Essa experiência Fez com que Luiz Caldas Aprendesse a tocar Vários instrumentos Que contribuíam Para o sucesso Mais tarde Em 80 O cantor Era presente Indispensável No carnaval baiano Naquela mesma época Lançou músicas Que são lembradas Até hoje Como Tieta Cricote E Aja Rua E A Xão Também falecido No início de 2020 Foi um dos grandes Tambistas Reconhecidos no país Nas suas composições Buscava inspiração E acontecimentos Da sociedade Do Estado O talentoso E crítica O talentoso E a crítica social Lhe renderam Muito espaço Nas décadas De 40 e 50 Na chamada Era de ouro Do rádio brasileiro E além da música Ele também participou De filmes e seriados Na televisão Essa dupla Dodô e Osmar Marcou a história Também, né? No trio elétrico Claro que você já deve ter Escutado falar sobre eles Os dois foram responsáveis Por verdadeiras inovações Como a invenção Do trio elétrico Tudo começou em 38 Quando eles se conheceram No rádio Eles estudavam Uma forma de ampliar O som dos instrumentos De corda A primeira ideia Soja em 50 Com o pau elétrico Considerada a primeira Guitarra brasileira A música Ela é poesia É letra Com melodia É saudade E desencontros Amores E desamores Música É poesia É perfeição É traduzir A voz do coração É tocar a alma Dos outros Com leveza E com emoção Juliana Rosa Traduz o que pra ela É música E depois a gente Conhecer A gente vê Esses grandes Artistas Que nós temos Baianos Claro que no Brasil Nós temos grandes Artistas Mas eu quis trazer Pra vocês Os artistas Baianos Pra gente conhecer Que nem sempre O que ela representa O que ela representa Pra você É uma saudade Um momento Uma tristeza Uma alegria Uma decepção Que música Que te faz lembrar Né? Um alento Que você sentiu Naquele momento Que você sentiu Que você não tava bem Que você ouviu uma música Que você sentiu alento Ou Que momento Que a música A gente faz lembrar Um amor Então ela tem Esse poder De nos fazer sentir Nos fazer Lembrar De pessoas De momentos De acontecimentos Porque ela toca Na nossa emoção Ela toca Na nossa memória Afetiva E quando a gente Ouve uma música A gente consegue lembrar De uma época Da nossa vida Adolescência Infanto Enfim Através da música A gente consegue sentir Né? E esse sentimento Ele nos causa Sensações Na maioria das vezes Boas Mas tem também Aquelas músicas Que nos fazem sentir Angústia Por um momento triste Que a gente passou Né? Ou que às vezes A gente chora De saudade Que a gente chora De alegria Então quem é que Nunca viveu isso? Né? Através da música Ou até mesmo a fé Né? Tem pessoas Que ou escutam Uma música E fortalecem A sua fé E se inundam Né? De sentimentos bons Tem música Que nos faz Refletir sobre o momento Tem música Que nos faz Ter resiliência Tem música Que nos faz Ter vontade De protestar junto Né? Então todos os sentimentos São gerados pela música E aí eu deixo Para vocês Essa música De Jota Quest Muito bonita Que nos faz Ter esperança Essa música Procurar em local Onde está evidente Está excelente E o medo A dor A tristeza A gente deixa Para trás Porque é o momento Da gente buscar A luz O sol A gente buscar A solução Para os problemas Essa música Eu gosto muito Eu gosto muito De escutar Se vocês puderem Ter a oportunidade De procurar No YouTube Ela tem uma letra Muito bonita E nos leva A pensar Sobre esperança Resiliência Coragem Fé Então eu fico Eu fico por hoje E me despeço De vocês Pedindo Que vocês Pesquisem Um pouco mais Sobre esses artistas Que a gente trouxe Hoje Vão em busca De informação Tem pessoas Que gostam De escrever Que escrevem Poesias E que essas Poesias Elas são transformadas Muitas vezes Em música Então não deixem Se perder Essa vontade De escrever Escrevam sobre as dores Sobre as alegrias Sobre a vida De vocês Esses inscritos São transformados Em músicas Por muitos artistas Que pegam A vida cotidiana A tristeza cotidiana E transformam em música E música é isso É tradução Do sentimento É tradução Do momento É tradução Da época É tradução Do que a gente sente Do que a gente quer expressar Então Escutem muita música Que a música Faz muito bem Para a alma Pesquisem um pouco mais Sobre os nossos artistas Baianos E não percam a oportunidade De escutar essa música Tá bom? Um grande beijo Um forte abraço É tradução É tradução É tradução É tradução É tradução É tradução